Agora nós iremos para fazer um teste psicológico que também é tamanho, bagulho do técnico, isso mesmo, eu vou filmar na E-TEC, por mais incrível que pareça, eu fico estando aqui, eu passei para entrar aqui para vocês terem uma ideia. Gente, é tamanho, esta aqui é a armachão do técnico, técnico que fez, olha Letícia, eu estava acabando de chegar no fim, por que?